Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer um laço dois em um. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Eu vou utilizar aqui essa fita jeans maravilhosa da Prince. Olha só que linda! Vocês encontram as fitas da Prince no site da Roma Aviamentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no site da própria Prince. Porém, no site da Prince só vende essas fitas para quem tem CNPJ, tá? Mas no site da Roma Aviamentos, vocês conseguem comprar. Pra fazer esse laço, na verdade, os laços, nós vamos começar pela base. Eu vou utilizar pra fazer a base, dois pedaços de fita. Cada pedaço de fita com... 22 centímetros. Na verdade, 21,5. Pode deixar 22 centímetros, tá, gente? Ó. Dois pedaços de fita com 22 centímetros cada. E pra fazer o laço, nós vamos precisar, o laço de cima, né? De dois pedaços de fita com 30 centímetros cada. Aqui só tem um, porque eu já deixei uma parte do laço pronta. Essa aqui é a fita de 40 milímetros. Vou utilizar bico de pato de 6 centímetros. Eu deixei o meu encapado, porque aqui no canal tem um vídeo ensinando a encapar o bico de pato desta forma. Isso aqui é a borrachinha antideslizante. Ela tem a função de não deixar o bico de pato ficar escorregando na cabeça das princesas. Depois, no final, se eu achar que vou colocar, deixei aqui um aplique separado. Esse aplique aqui também vocês encontram na Roma aviamento. Vamos começar pela base. É uma base muito simples de laço cruzado, fácil. Peguei aqui minha fita, ó. Cheguei aqui. Vem aqui, dobro pra dentro. Esse laço é super fácil de fazer, gente. Como eu tô ensinando dois ao mesmo tempo, então... Vai demorar mais um pouquinho. Vou fazer o possível pro vídeo não ficar tão longo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vim ensinar os dois ao mesmo tempo, porque tem muita gente que fala... Ai, você já trouxe a base pronta, eu queria aprender, tem que procurar. Então, por isso que eu vim aqui ensinar os dois. Tá? Ó, vim aqui no último gominho e faço o meu acabamento bem apertadinho aqui. Ó, puxo. Um lado tá pronto. Vou fazer o outro, gente. Esse laço, ele pode ser essas duas versões aqui, ó, pro mesmo lado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Assim, ele fica o laço cruzado. Sendo que essa ponta pra cima e essa pra baixo. Se eu mudar aqui, olha, fizer pro outro lado, eu vou fazer isso. Aí, eu fico com os dois lados voltados para cima. O ideal é vocês fazerem antes e depois que fizerem, aí sim vocês alinhavam, tá? Ó, os dois lados voltados para cima. Então, vamos fazer aqui com os dois lados voltados para cima. Fazer diferente desta vez. Meio com meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo bem, fica bem apertadinho. Então, eu volto aqui. Venho aqui no último gominho. Faço o meu acabamento. Um, dois. Fiquei com os dois lados voltados para cima. Aí, eu venho aqui. Passo cola. Espera a cola esfriar. Lembrando que toda cola tem o seu tempo de cura, tá? O ideal é vocês deixarem as colas... É... Ficar nesse tempo de cura, no mínimo, 24 horas. É deixar ela descansar ali. Até ela colar bem. Pra não correr aí o risco na hora de pegar o laço, soltar. Olha aí como que ficou. Ele, depois de pronto, gente... Ele ficou com... 10 centímetros. Aí, eu venho aqui e coloco o meu bico de pátria. Posiciono ele aqui. Olha só que lindo que ficou. Só assim, ó. Ele já tá maravilhoso. E agora, a gente vai fazer o outro. Gente, esse laço aqui, eu vi no perfil russo. Não sei nem falar o nome. A pessoa que não fala russo. Por isso que eu coloquei laço 2 e 1. É porque a gente tá ensinando 2, né? Mas, eu achei fácil de fazer e vim aqui trazer pra vocês. Não sei se alguém já fez. Eu vim aqui trazer a minha versão. Pronto. Vou marcar aqui o meu meio. Somente onde eu farei o alinhavo. Aqui. Vou transpassar aqui, ó. Meio centímetro pra lá. Meio pra cá, mais ou menos. Minha marcação tá aqui, ó. É o tanto que eu transpassei o meio. Vou colocar o alfinete aqui pra segurar tudo. Daqui até aqui tem... Dois centímetros. Aqui, ó. Corta essa parte que sobrou. Selo. Já dizia, essa fita aqui ela não sela, gente. Porque ela é tipo um tecido, ela queima. Mas, só pra poder dar uma segurada aqui no desfiado. Então, vem aqui, ó. Dobro pra cá, chegando aqui no meio onde tá o alfinete. Dobro pra cá também, chegando aqui no meio onde tá o alfinete. Solto. Vai ficar assim. Aqui de um lado ao outro. Tem sete centímetros. Oito alinhados começando de cima pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Comecei por cima, terminei por cima. Se eu começo por baixo, eu termino por baixo. Assim, eu mantenho a simetria das laterais. As duas pontas ficam voltadas para baixo. Essa pontinha aqui, eu posso vir aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Pra ela ficar no lugar. Puxo tudo. Vem aqui no último gominho e faço o meu acabamento. Alinho tudo aqui pra ficar certinho. Então, é esse lado aqui que a gente vai utilizar. E aí, eu vou fazer o meu acabamento. E aí, eu vou fazer o meu acabamento. Pronto. Esperar a cola dar uma esfriadinha. Gente, só assim também, esse laço aqui já fica lindo. Tá? Vem aqui. Olha só que lindo que ele ficou. Essa fita aqui é maravilhosa. Aqui no meio, vou colocar uma fita branca pra poder acompanhar os detalhes. Quem quiser, pode fazer o miolo torcido. Deixa eu ver como que vai ficar aqui se eu colocar uma borboleta. Fica bonito também. Então, a gente abre aqui no meio. Aperta bem pra não ficar frouxo. Fica certinho. Vou dar duas voltinhas bem apertadinhas. Vou dar uma terceira mais folgada, porque eu vou colocar aqui o aplique. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, isso é só isso. E aí, eu vou colocar aqui. Então, eu vou passar aqui. E aí, eu vou colocar aqui no meio. Obrigado. Vamos ver como que vai ficar. Vou colocar só uma manta de extrato. Às vezes, gente, o menos é mais. Não precisa de tanto detalhe, tanta coisa. A gente coloca só uma coisa básica, só pegar um. Então, vamos de manta. Gente, essa cola aqui que eu utilizo é a cola da Make Mais, tá? Ela não solta. Antes, eu colava a manta com cola instantânea. Não precisa, não tem necessidade. Porque só essa cola quente aqui que eu utilizo ela já cola perfeitamente a manta e não solta, tá? Eu tenho colado direto com ela. Super recomendo. Essa cola, ela vende na Calunga. Olha só que lindo que ficou. Eu amei o resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus.